Bem, hoje a gente vai falar de vaso de pressão de parede fina, tá? Vaso de pressão de parede fina é uma aplicação em prática também bem interessante de análise de tensões, tá? De análise de tensões. É uma teoria, assim, bem consolidada, é uma teoria válida do ponto de vista prático, do ponto de vista industrial, tá? Tem algumas hipóteses, algumas considerações para ela ser válida, mas ela é bem útil, tá? Que tal o escopo do que eu vou falar na aula de hoje? Então, primeiro, uma motivação, uma definição do que é um vaso de pressão, né? Um vaso de pressão, no fundo, é um tanque que armazena um fluido, pode ser um líquido ou um gás, e depois as duas tensões principais que a gente vai... as duas tensões que a gente vai calcular para obter o estado de tensões num ponto na parede desse vaso, que é a tensão tangencial, ou também chamada circunferencial, né? Obviamente, ela vai estar na direção circunferencial do tanque, e a segunda é a tensão longitudinal, tá? Tem uma terceira tensão, que é a tensão radial, na direção radial do vaso, só que, pelo fato de a gente estar assumindo parede fina, essa tensão radial, ela vai ser desprezível, para a gente ela vai ser desprezível, tá? Aí é que tá... A primeira coisa que a gente tem que definir, o que é ter parede fina, tá? Porque se tem um vaso de pressão de parede fina, provavelmente deve ter... Provavelmente não, tem um vaso de pressão de parede grossa, tá? O vaso de pressão de parede grossa, a tensão, ela pode variar ao longo do raio, tá? Então, a espessura, ela não é desprezível, então ela pode variar ao longo do raio. Nesse caso, a teoria é um pouco diferente, tá? É uma teoria um pouquinho mais complicada, as equações são um pouquinho mais complicadas. Na nossa programação, eu espero até comentar alguma coisa disso, né? Tem lá a programação que eu passei para vocês na segunda-feira, ontem, né? Na terça-feira. Eu espero comentar um pouquinho disso nas próximas aulas, depois que a gente vê que eu assinei o que ligo. Mas, enfim. A primeira questão é a gente ter uma motivação, né? Para quem estudar isso, tá? Então, a tubulação em tanque cilíndrico, tanto do tanque cilíndrico, do formato cilíndrico, como do formato esférico também, né? Vocês devem ter visto aqueles tanques, vocês já devem ter visto esses tanques de... que você vê em foto, ou mesmo numa refinaria, que tem o formato de uma bola, assim. Já viram esses tanques? Esses tanques esféricos, no fundo, eles armazenam fluidos pressurizados, né? E, meu, eles são amplamente usados na indústria, né? Amplamente usados na indústria. Para você projetar um tanque desse, esses tanques são feitos de chapas, tá? Então, tem um trabalho de caldeiraria para fazer esses tanques, né? De você recortar essas chapas e depois dobrar, conformar, calandrar essas chapas. E um trabalho muito minucioso de solda, tá? Um trabalho muito minucioso de solda para fazer esses tanques, né? E esses tanques, depois eles vão ter que suportar pressões bem altas, tá? de gases. São gases, normalmente, gases de fluido, normalmente, que são armazenados. Grande parte deles tem, são gases que são inflamáveis, quer dizer, existe todo um risco, até um risco ambiental, tá? De você ter vazamento, alguma coisa, ou de ter incêndio. Então, o projeto desses vasos tem que ser muito bem feito. O projeto desses tanques tem que ser muito, muito bem feito, tá? Não apenas, também, você usa isso na indústria de óleo e gás, né? Você pega, por exemplo, uma usina de açúcar e álcool, você também tem muito vaso de pressão de parede fina, tá? Mesmo se você pegar um laticínio, tá? Ou uma cervejaria, você tá tendo... Claro que as pressões são bem inferiores, bem menores, tá? Nesse tipo de indústria, do que as pressões que você vai ter na indústria de óleo e gás, né? Mas, é... As ferramentas que você pode usar pra fazer esse projeto, fazer essa análise, são as mesmas, tá? São as... É o que tem nesses sete slides que tá na aula de hoje. Dá pra gente calcular as tensões atuantes em qualquer ponto dessa estrutura que a gente vai fazer na aproximação que a gente vai fazer na aula de hoje, que é a aproximação de parede fina, tá? E a gente vai fazer isso a partir da transformação de coordenadas cilíndricas. Então, a gente vai usar a ideia de coordenadas cilíndricas, apesar de eu estar escrevendo em coordenadas cartesianas, x, y, mas como eu falei, eu vou escrever isso apenas em alguns... Eu vou escrever isso apenas em alguns... Alguns quadros, tá? Em apenas alguns quadrantes, tá? Só em alguns quadrantes eu vou estar escrevendo essas tensões, né? Mas, no fundo, a gente vai usar coordenadas cilíndricas, que eu mostrei ontem, pra calcular essas tensões. Bem, a primeira questão é a gente considerar o que é parede fina. Pra ele ser parede fina, a razão entre a espessura do vaso, T, e o raio, R, do vaso, esse raio, como eu tenho um raio interno e um raio externo, porque tem uma espessura, a gente, normalmente, a gente toma, como essa espessura é pequena, a gente normalmente toma um raio médio, tá? Médio entre o raio mínimo mais o raio máximo dividido por 2 e esse raio médio, pra efeito de cálculo que a gente vai fazer, essa razão da espessura com o raio médio, ela tem que ser muito menor que 1, muito menor que 1. Dá pra ver que o R sobre T, a razão R sobre T, no vaso de pressão de parede fina, ela tem que ser maior que 10, tá? Se for próximo a 10, a aproximação fica bem ruim, a aproximação fica bem, bem ruim. Por exemplo, se você tiver uma razão entre o raio médio e o T, e a espessura de 5, meu, vaso de pressão de parede fina, não é válido, não é válida essa teoria. Se você já viu os exercícios, já viu a lista, já viu as provas, você deve ver, você deve perceber que eu sempre coloco R sobre T igual a 20, igual a 10, igual a 40, sabe? Eu coloco um valor lá numérico que você sabe como vão ser as contas que você vai fazer, você sabe, pô, R sobre T, pô, maior que 10 é vaso de pressão de parede fina. Então, a primeira coisa que você tem que ver é a razão entre R sobre T. Por exemplo, um exemplo legal é a de vaso de pressão de parede fina que todo mundo usa dia a dia, alguns, principalmente quem é viciado, é Coca-Cola. A garrafa de Coca-Cola, aquilo é um vaso de pressão de parede fina. Se você fizer um corte na lata, você vai ver que a espessura é bem fininha, o R sobre T lá é bem maior que 10. Então, a Coca-Cola, a lata de Coca-Cola ou a lata de uma cerveja é o exemplo de um vaso de pressão de parede fina. E tem uma questão também interessante, é que quais são as tensões atuantes no vaso de pressão de parede fina? Alguém aí consegue chutar sem explicar nada, sem mostrar nada? Quais são as solicitações que um vaso tem? As tensões longestrídicas de ginásio que agem no próprio suído devido à pressão interna dele e a tensão de cada uma própria parede analisando radialmente. Sim, assim, tem a questão das tensões. Para ter tensão, eu tenho que ter solicitação. Quais são as principais solicitações que eu tenho num vaso? Essa que é a pergunta. Assim, melhorando a pergunta. Quais as principais solicitações? Os esforços que eu aplico num vaso? Quais são as principais? Só a tensão normal. Solicitação, por exemplo. Solicitação, você tem uma estrutura lá, eu coloco uma força, eu coloco um torque, eu coloco um momento de fletor, entendeu? Eu coloco uma cortante. Isso é uma solicitação. Essas solicitações geram tensões. Num vaso de pressão, num vaso de parede fina, a principal solicitação que causa as tensões é a pressão do fluido. É a pressão do fluido. A gente, nessa aula aqui, o que está aqui nessa teoria, o que me preocupa inicialmente é a pressão que o fluido está. A pressão que o fluido está vai gerar as tensões. Aqui pode ser tensões normais ou tensões tangenciais, ou tensões de acesalhamento. Eu não sei ainda. A gente vai soar com calma. Dá para ver o seguinte, de início, de imediato, vaso de pressão de parede fina com essa teoria não suporta a flexão, muito menos acesalhamento transversal, cortante. Eu não posso ter força cortante em vaso, muito menos flexão. A questão da flexão já é mais ou menos um... É uma... Vamos dizer assim, não vou falar colchambramento, mas é uma aproximação um tanto quanto perigosa. Porque imagina, se você pegar um vaso de pressão muito longo, um tanque muito longo, cilíndrico, tá? Imagina esse tanque cilíndrico com um fluido lá dentro, um líquido, tá? E, pô, isso tem um peso. Quando eu prendo esse vaso, esse vaso pode ir direto no chão, certo? Ele vai direto no chão, a estrutura toda. Ou, às vezes, o que acontece bastante também, eu coloco suportes. Então, eu posso colocar três ou quatro suportes e apoiar o vaso nesses três ou quatro suportes. Concordam? Vocês concordam que se eu só apoiar, por exemplo, com dois suportes, você concorda que o vaso vai dar uma fletida? Ele vai dar, vamos dizer assim, vamos falar igual o pessoal fala, o vaso vai dar uma embarrigada, né? Ele vai fletir, ele vai cair um pouquinho, concorda comigo? Ou seja, nas paredes dele, ele vai estar sofrendo flexão. Ele vai estar sofrendo flexão, fazendo a parte de baixo do vaso tracionar e a parte de cima comprimir. O que eu tô dizendo aqui é que se o vaso vai ficar fina, esse tipo de efeito ele não suporta, cara, ele não suporta. Ele não, então assim, nenhum dos problemas que a gente vai ver desse tipo de vaso, eu vou colocar carga axial, momento fletor. Eu não vou carregar esses vasos com momento fletor. Eu até posso carregar com momento fletor, mas pra fazer um cálculo, sabe? Pra fazer alguma coisa, mas no projeto eu não vou fazer isso, tá? No projeto eu não vou fazer isso. então os esforços que a gente vai utilizar nessa teoria é o esforço de pressão, que é o principal. O segundo esforço que eu vou usar é o esforço de... O segundo esforço que eu vou acabar utilizando aqui é o esforço de... que eu tenho de carga axial nas paredes, nas tampas do vaso, porque o vaso eu tenho que ter tampa, eu tenho que ter uma tampa, então posso ter, por exemplo, uma tampa circular cilíndrica que fecha as paredes fechadas, ali eu posso assumir que na direção longitudinal eu posso aplicar uma carga axial tanto de tração como compressão. Ou seja, eu posso tanto tracionar quanto comprimir o meu vaso como um todo. Então isso vai gerar tensão normal. Então eu posso ter uma tensão normal também. E o outro efeito que eu vou considerar aqui nessas aulas, nessa teoria, é o efeito de torção. Ou seja, eu posso aplicar um torque no vaso, esse torque... como que esse torque é aplicado na prática? Meu, às vezes essas tensões causadas por torque, às vezes elas são geradas na própria montagem. Então você vai fazer a solda, esses vasos normalmente são feitos com soldas alicoidais. Não sei se vocês já viram, eu até indico vocês a brincar com isso daí, não sei se vocês já fizeram isso em desenho, não sei como é que está o curso de desenho hoje, mas quando eu fiz curso técnico, uma coisa que eu fazia que era bem legal, era... pegava uma cartolina, certo? E desenhava os gominhos da cartolina de uma caldeira ali, então, por exemplo, eu fazia uma tubulação redonda, tal, alguma outra cilíndrica, fazia a curva, e você pegava esses gominhos, você desenhava, você recortava com uma tesoura, e você dobrava, ia fazendo as dobrinhas e ia colando um no outro, você fazia toda aquela uma estrutura assim de uma tubulação e tudo mais. Por que eu falo para vocês fazerem isso com uma cartolina? Porque quando vocês forem colando isso aí, quando vocês forem fazendo essa cola, como se estivesse simulando uma solda ou uma coisa, você vai perceber que às vezes você puxa mais de um lado, puxa mais de outro, ou seja, na própria montagem que você faz, no próprio processo de solda, você acaba gerando tensões residuais para o torque ou mesmo para o carregamento axial que o vaso vai estar sofrendo, que o vaso vai estar sofrendo. Então esses são os tipos de esforços que eu vou considerar no vaso. Então todos os exemplos que a gente vai fazer, eu vou assumir que o vaso tem uma pressão interna do fluido, essa pressão é uma pressão manométrica que é uma razão entre a pressão interna e a pressão ambiente, é uma diferença de pressão que eu consigo medir usando o manômetro ali no vaso, eu tenho essa estimativa, eu consigo ter essa estimativa, essa é a primeira esforça que a gente vai considerar. E o segundo esforço que a gente vai considerar no vaso é a carga axial, a carga axial que está sendo aplicada, que pode ser tração ou compreensão e vai gerar tensão normal e o terceiro a torção. Eu não vou considerar a flexão e não vou considerar esses elementos transversal causados por cortante no vaso. Então esses são os esforços que eu vou considerar. Se você precisar, se você tiver um vaso que tem a flexão, tem esse elemento transversal, provavelmente a parede dele vai ser mais espessa para ele suportar em termos de projeto. E se a parede for mais espessa, ou seja, se a parede, essa razão entre o R sobre T for menor que 10, aí eu tenho que usar o vaso de pressão de parede grossa, que aí eu consigo suportar esforços combinados mais gerais que gera estados de extensões bem mais complicados do que a gente vai ver nessa aula. Ok? Alguém tem alguma pergunta dessa fase inicial? Não? Dessa parte de motivação? Bem, o vaso de pressão que eu tenho, eu considero, então, uma pressão interna P, um raio médio R e uma espessura T. E o T sobre R bem menor que o R sobre T, bem maior que 10. Bem, devido às geometrias, as tensões atuantes que eu vou ter na superfície média da espessura, elas vão estar nas direções longitudinais e nas direções tangenciais. Então, aqui eu fiz um desenho de um vaso, de um exemplo de vaso, tá? De um tanque, tem um formato cilíndrico, coloquei um sistema de coordenadas cartesianas, eu tenho X, o eixo X, o eixo Y, o eixo Z. Observe que eu estou respeitando a regra da mão direita e, num pontinho desse vaso, se eu estiver só solicitando o vaso com a pressão interna do fluido, eu vou ter um estado de tensões que vai ser um estado plano num ponto qualquer da estrutura e eu vou ter uma tensão longitudinal, no caso aqui, essa tensão longitudinal está na direção do eixo Z, ou seja, a tensão longitudinal é a tensão normal na direção Z. E eu tenho aqui também uma tensão circunferencial, a tensão circunferencial é tangente à curvatura do vaso aqui. Então, note que se eu escrever ela nesse ponto aqui, por exemplo, opa, se eu escrever ela nesse ponto aqui, que está nesse desenho aqui, se eu escrever as coordenadas cartesianas fica complicado, por quê? Eu tenho que decompor em X e Y. Por isso que, nos exemplos, para a gente trabalhar com a coordenadas cartesianas, eu sempre peço para você calcular as tensões nos quadrantes, ou seja, ou é nesse ponto aqui, ou eu ando 90 graus, ou eu ando mais 90 graus nos 180, nos 270, ou no zero. Eu só calculo nos quadrantes, porque nos quadrantes essa tensão circunferencial, ela vai estar na U na direção X, ela vai estar U na direção X positivo ou na direção Y positivo ou negativo. Concorda? Por exemplo, essa tensão circunferencial, se ela tiver, é uma tensão normal, uma tensão normal, mas se ela tiver nesse ponto, nos zero graus aqui, essa tensão circunferencial está em qual direção? Entenderam a pergunta? Na direção Y positiva. Se ele tiver 90 graus nesse ponto aqui, essa tensão circunferencial está em qual direção? Na direção X, mas no sentido negativo, e assim por diante. E assim por diante. Porque a pressão está sempre comprimindo as paredes do vaso. Está sempre comprimindo as paredes do vaso. Como eu faço a reação, eu vou mostrar isso no próximo slide, mas elas vão estar sempre tracionando. Vão estar sempre tracionando. A longitudinal, não. A longitudinal, ela vai estar sempre no eixo longitudinal, então vai ser sempre na direção de Z, certo? Então, por isso que se eu escrever em coordenadas cartesianas, eu vou fazer isso só nos quadrantes, não é? Uma coisa interessante é como o estado de tensões dá um estado plano e duas tensões normais, uma da direção longitudinal e uma da direção circunferencial. Se eu tiver apenas a pressão interna P, o estado de tensões que eu calculo já está nas direções principais, porque o tensor das tensões em ideia diagonal. Então, eu não tenho tensão de cisalhamento, não tem nenhuma, ou seja, a pressão interna aplicada num vaso de pressão com parede fina não vai gerar tensão desse cisalhamento, nenhuma tensão desse cisalhamento, tá? Eu vou estar na direção principal, eu já vou ter as tensões principais já calculadas. Bem, a primeira tensão é circunferencial. Eu, basicamente, aqui, eu fiz um desenho, eu peguei o desenho desse vaso e eu fiz um corte aqui ao longo do eixo Y para ver o que está acontecendo. Então, eu desenho aqui. Então, note o seguinte, o que eu tenho aqui? Eu tenho o raio médio, a espessura, e eu peguei um elemento infinitesimal DZ, um comprimento do elemento infinitesimal DZ. Então, eu peguei uma fatiazinha do vaso, cortei ali em Y, e em verde aqui, o que eu tenho? Eu tenho a solicitação causada pela pressão. A solicitação causada pela pressão, a pressão é megapascal. Se eu vou fazer, eu vou fazer aqui um equilíbrio de forças na direção que eu tenho circunferencial, na direção que eu tenho circunferencial, na direção de X, aqui no caso, na direção do eixo X. Essa que eu tenho, note o seguinte, todas, em verde aqui, eu tenho toda a pressão aplicada. Essa pressão está aplicada sobre uma área. Então, se eu fizer a pressão sobre área, vai dar quem? Se eu fizer a pressão sobre área. Se eu fizer a pressão sobre área, vai dar exatamente uma força. Vai dar uma força. Então, eu tenho uma força ali agindo, certo? Essa força agindo ali, ela está no sentido negativo de X. Por isso que tem o sentido negativo de X. E quem é essa força aqui? Ela basicamente vai ser a pressão multiplicada pela área. Qual que é a área que essa pressão vê? Se você está aqui, em cima do eixo X, vendo a frente aqui, vendo essa frente aqui do vaso, quem que você vê de projeção? Você vê DZ multiplicado pelo diâmetro aqui, que é 2R. 2R. DZ 2R é igual à área. Então, a área vezes a pressão me dá uma força. Essa força aqui está aqui. E negativa por quê? Está no sentido negativo de X. Ela está comprimindo as paredes do vaso. Isso tem que equilibrar com qual tensão? Com as tensões que estão sendo geradas nas paredes do vaso, na parte superior e na parte inferior. E quem que é na parte inferior e na parte superior? É a tensão circunferencial, que é o que eu quero calcular, multiplicado pela área. Quem que é a área? A área aqui é a largura, certo? Desculpa, comprimento aqui, DZ, infinitesimal, multiplicado pela espessura. Então, é TDZ. Então, essa aqui é o equilíbrio de forças que eu tenho na direção X. Feito o equilíbrio de forças na direção X, eu posso isolar a tensão circunferencial ou a tensão tangencial no vaso. Então, a tensão circunferencial vai ser PR sobre T. Então, basicamente, é a pressão multiplicada pela razão do R sobre T. Então, essa é a tensão circunferencial. Essa tensão circunferencial, ela pode estar tanto na direção X quanto na direção Y. Depende de onde? Depende de qual quadrante e qual ponto eu calculo. Depende de qual quadrante e qual ponto eu vou calcular se eu estiver fazendo em coordenadas cartesianas. Se eu estiver fazendo em coordenadas cilíndricas, da forma que eu fiz, da forma que eu desenhei aqui, eu não desenhei aqui em coordenadas cilíndricas, essa tensão ela é a mesma, ela é uniforme ao longo de toda a espessura do vaso. Por quê? Qual razão? O raio não muda. O raio não muda, o raio é uniforme, tá? A espessura também não vai mudar e a pressão também é uniforme. Coisa que é meio mentira, né? Se você pegar, assim, um vaso grande e tal, há flutuação de pressão interna. Ah, claro. Até porque você pode ter uma parte, os gases que estão embaixo no vaso pode ter uma diferença de temperatura, um gradiente de temperatura e a gente sabe se tiver um gradiente de temperatura, lá vocês vão perceber que a pressão, você pode alterar essas coisas, o movimento do fluxo, se você mudar a temperatura, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um vaso aqui e eu tenho uma região dele que tem uma temperatura diferente da outra, vamos supor que uma parte aqui está mais quente do que a outra. Cara, isso causa flutuação de pressão. Se isso causa flutuação de pressão, essa tensão circunferencial ela pode realmente variar um pouco, tá? Na prática. Pensando na prática ali, ela pode variar um pouco. Mais uma vez, isso é uma das grandes questões que define um bom engenheiro é a capacidade que ele tem de idealizar isso e ver se essas idealizações elas são ou não são válidas, tá? É muito difícil você tentar modelar alguma coisa, você tentar entender alguma coisa colocando todas as minúcias que tem no problema, tá? Então, a tensão circunferencial pode variar? Cara, pode porque a pressão não é totalmente uniforme, tá? A pressão não é totalmente uniforme. Tem uma questão também de o R sobre T variar um pouquinho em função do quê? da qualidade que tem a fabricação das chapas, tá? Mas é muito pequeno, entendeu? Essas variações são muito pequenas, tá? Mas a tensão circunferencial a gente vai assumir aqui que ela é uniforme ao longo de toda a espessura correndo todos os 360 graus ali do vaso, ok? Alguma pergunta da tensão tangencial ou circunferencial? Eu indico você a fazer em casa. Pega esse mesmo desenho que eu fiz aqui para estudar. Em vez de você colocar o vaso deita ele, tá? Ou seja, o equilíbrio em vez da somatória de forças em X faz a somatória de forças em Y. Todo mundo consegue enxergar que vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa, tá? Vai dar a mesma coisa. Esse exercício é legal porque mostra por que é mais fácil você usar a coordenada cilíndrica, né? É bem mais fácil usar a coordenada cilíndrica, tá? As tensões não vai alterar. Bem, a outra tensão que eu tenho é a longitudinal, tá? A longitudinal eu vou pegar a mesma coisa. Eu vou pegar um elemento infinitesimal de Z. Então, eu vou cortar aqui no vaso um elemento infinitesimal de Z e eu vou fazer um desenho aqui. Então, o que eu vou ter aqui? Eu tenho um elemento infinitesimal de Z, um comprimento de Z e vou fazer o equilíbrio na direção longitudinal, ou seja, o equilíbrio na direção de Z. Nesse caso, em verde, é a pressão, tá? É o efeito provocado pela pressão. Essa pressão, ela age onde? Ela age na parede do vaso. A parede do vaso que eu tenho, a tampa que está ali, quem que é? A área é PR², tá? Então, é pressão multiplicada por PR². Isso está na direção negativa do eixo Z. Então, por isso que tem o negativo aqui. Essa força tem que equilibrar com quem? Com a força que está agindo ao longo da espessura, que é o esforço que eu desenhei aqui de vermelho. Quem que é esse esforço aqui? É a tensão longitudinal multiplicada pela área. Qual que é a área de toda a espessura do vaso? Se eu abrir o vaso, tem um comprimento que é 2PR multiplicado pela espessura. Isso dá a área. Então, essa é a tensão longitudinal. Fazendo esse equilíbrio de forças, isolando o sigma L, eu tenho a tensão longitudinal, que nesse exemplo aqui ela está agindo no eixo Z. Isso está agindo no eixo Z ou X depende de como é que eu defino isso aqui. Se você estiver já vendo os exercícios resolvidos, vocês vão ver que eu sempre mudo isso aqui. Às vezes eu coloco Y na direção longitudinal, X, não é para confundir vocês, é para ver se vocês entenderam realmente o que é a tensão circunferencial e tensão longitudinal e onde elas podem estar agindo. Bem, se você fizer esse balanço aqui, a gente vai encontrar que a tensão longitudinal é PR sobre 2T. Ou seja, uma expressão muito parecida com a tensão circunferencial. A gente conclui o quê? Que a tensão longitudinal é metade da tensão circunferencial. Ou seja, a tensão circunferencial é maior do que a tensão longitudinal. O vaso de pressão age muito mais, ele tem uma tensão muito maior na região circunferencial do que na região longitudinal. e o que também é óbvio também, porque ele tem muito mais tendência de abrir aqui, de rasgar, certo, do que abrir pelas tampas. Concorda? Dificilmente você vai ver um... Se você pegar um defeito, uma catástrofe, alguma falha de um vaso desse, é muito raro você ver ele falhar devido à tensão longitudinal. É mais para a tensão circunferencial que acaba tendo uma solicitação um pouco maior, bem maior, diga-se de passagem. Ou seja, a tensão circunferencial vai estar bem mais próxima da tensão de escoamento do material do vaso do que a tensão longitudinal. Então você tem que tomar mais cuidado com essa aqui. Claro que somada a essas duas tensões, eu posso somar o efeito da carga axial aplicada ou os efeitos de torque que vão dar tensão e cisalhamento e vão montar um tensorzinho. Nos exercícios, já tem uma aula como eu estava fazendo ontem, eu não terminei ainda, mas eu termino entre hoje e amanhã e já coloco, já envio para vocês um exemplo bem bacana, um exemplo bem longo, eu estava... tem uns 40 minutos esse exercício, onde faço uma análise detalhada de um vaso de pressão, onde eu coloco o valor da força, o valor do torque aplicado, do a razão R sobre T, a gente calcula todas as tensões, inclusive aplicando o critério de falha. Aplicando o critério de falha que a gente está... que eu vou falar o critério de falha na aula da próxima semana, da próxima terça-feira. E lá eu calculo com calma tudo isso daqui. Certo? Então essas são as duas tensões, as duas solicitações que eu tenho agindo num vaso de pressão. Então algumas observações então, de tudo que a gente fez. As equações só são válidas se o R sobre T for maior que 10 e não suportar a flexão e se desalimenta por força cortante. As tensões longitudinais diferenciais, elas estão nas direções principais apenas se une o carregamento com a pressão interna ou combinado com algum carregamento axial. Se eu tiver torque, não. Nesse cenário, o estado de tensões ao longo de perfis externa do vaso vai ser um tensor com as tensões principais. Posso carregar com torção também, vou ter tensão tangencial e nesse caso o tensor das tensões vai ser uma matriz cheia, vai mudar um pouquinho as tensões principais na hora de você calcular. E um problema prático que é interessante que envolve um pouquinho do que no último exercício que está no último vídeo lá, que é aquela tensão enxata na direção de solda. que é o que eu falei ontem até que vocês fizeram uma pergunta que é o seguinte, que eu pego o vetor normal ou tangente de direção da solda, faço a minha orientação do meu tensor naquela direção e faço uma projeção usando o produto escalar. Isso se faz muito em vaso de pressão porque como ele é feito com uma solda de helicoidal, tem um ângulo dessa solda de helicoidal e eu preciso calcular qual o estado de tensões que eu tenho na direção dessa solda. Então, nesse caso, nesse caso, é de interesse prático eu calcular as tensões ao longo da direção dessa solda. Tanto normal quanto tangencial. O que isso é feito basicamente fazendo uma transformação do tensor das tensões, rotacionando o tensor. Se eu conhecer o ângulo que é feito a solda. Dá para fazer muita coisa com isso. No exemplo até, no exemplo resolvido do vídeo que eu vou passar para vocês, eu faço isso no final, eu calculo da tensão tangente à solda e essas expressões, como ela dá em função de teta, dá para você calcular até em função até de um critério de falha, sabendo a tensão de escoamento material, dá para você calcular como você pode reduzir o estado de tensões se você mudar o ângulo da solda. Às vezes você não muda nem material nem nada, é o ângulo da solda. Você pode reduzir bastante a solicitação e o estado de tensão e com isso o que você pode fazer, por exemplo? Colocar uma pressão maior no vaso. Colocar uma pressão maior no vaso. Então são equações bem legais, se você fizer essas equações em função do R, do T, da pressão, do teta, você consegue fazer uma tabelinha no Excel, não precisa nem usar nem MATLAB, nem Python, nada, é um Excel básico. E você consegue colocar valores e você consegue ver através de gráficos como isso, como você pode mudar completamente o teu estado de tensões e ver como isso varia, ver como isso varia. Eu aconselho, eu acho bem legal vocês fazerem esse tipo de análise brincando com esses dados. Ok? Enfim, isso é o que eu ia falar na aula de hoje, aqui você tem o link da página, eu vou tirar aqui agora, e aqui, certo? Enfim, então é isso que eu ia comentar com vocês. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, e a gente vai conversando, tá? Obrigado para vocês, tenham um bom dia. tchau, tchau. Tchau.